A CIDADE NO BRASIL Eu pensei que seu aniversário fosse a favorita E o Natal Ou o dia da marmota Tá legal, depois desses Quanto tempo falo? Se perguntar mais uma vez, eu juro que dou meia volta, mocinho Poxa, como essa viagem está demorando Mirante Ladeira dos Amores Ah, Mike, isso é bobagem Fique de olhos fechados, não vale olhar Sheila, você quer namorar comigo? Oh, Mike, claro que eu quero O que foi isso? Sei lá, acho que deve ter sido o vento Puxa, como é bom estar em casa Bem melhor que motéis de beira de estrada Cheios de monstros sinistros, né Scooby? Distribuição Bacon, bacon, bacon Você leu isto? Fred, você sabe que eu não gosto de ler Só quando estou fazendo o próprio Versão brasileira, cine-vídeo Legal, sobras Eu adoro comida chinesa pra variar O que é isso aqui? Aqui diz que um casal desapareceu da Ladeira dos Amores ontem à noite Com esse casal já são oito pessoas desaparecidas nas duas últimas semanas Não, obrigado Seja o que for que esteja vendendo, nós não queremos Olá, eu soube que voltaram à cidade George, é você? Oi, nós chegamos ontem à noite Estas são suas cartas Eu tenho guardado pra você E essas aqui chegaram hoje George, quer tomar café com a gente? Eu fiz ovos com... Meias? Ah, quem sabe uma outra hora Tudo que eu vejo me faz lembrar você Eu vejo no ar em seus olhos Oh, lindão Amor, sua admiradora secreta Você não adora o dia dos namorados? Que parte? O consumismo explícito Ou a pressão pra se identificar no contexto de ser um casal social aceitável? Os dois Olá, eu soube que estavam na cidade Oi, George Como é que soube? Isso é piada A turma do Scooby volta ao lar depois de tanto tempo A cidade não fala em outra coisa nas duas últimas semanas Fora os sumiços na Ladeira dos Amores, né? Eu devia saber que você já estaria informado de tudo, Velma Com toda a sua esperteza, não é? Sei Alguma carta pra gente, George? Ah, eu tenho Prontinho Ah, tenho tantos admiradores que é constrangedor Alguma pra mim? É, claro Ai, a conta da luz Vencida Opa, eu quase me esqueci Essas aqui chegaram pela manhã Eu giro a seu redor como a terra órbita o sol Rosas estão pouco diante de sua beleza, obrigada Amor Amor Seu admirador secreto Eles nos amarraram e nos vendaram Daí um deles parou e me soltou Porque eu e não o Mike Estranho O que é isso? Parece algum tipo de cola Outro mistério Tão rápido Falando em mistério Eu e a Velma recebemos cartas interessantes hoje Cartões de um admirador secreto É E nós também Hum, parece que temos admiradores secretos Alguém tem ideia de quem poderia ser?